E aí, pessoal! Beleza pura com todos vocês? Na nossa 28ª aula do curso de farmacologia, ainda falando dos agentes anticolinesterásicos, vamos entrar agora na ação terapêutica desses fármacos. Então, especificamente nessa aula, eu vou dar os conceitos gerais dos usos destes fármacos na terapêutica e vou mostrar as principais aplicações destes agentes anticolinesterásicos. Beleza, pessoal? Bom, então vamos começar aqui falando o seguinte. Que os fármacos anticolinesterásicos aumentarão a concentração de acetilcolina em todos os lugares na qual este neurotransmissor sinaliza. Por quê? As colinesterásicos vão estar inibidas e aí o título de acetilcolina vai aumentar por decorrência da inibição de sua degradação. E aí, distúrbios causados pela baixa concentração de acetilcolina são prerrogativas terapêuticas para o uso destes fármacos. Então, existem algumas doenças que, quando você abaixa os níveis de acetilcolina ou diminui a quantidade de receptores responsíveis à acetilcolina, você pode utilizar os agentes anticolinesterásicos para determinadas finalidades. E aí, dentro da ação terapêutica destes fármacos, existem quatro distúrbios que podem ser tratados com o uso de agentes anticolinesterásicos, que são a atonia do musculolídeo da bexiga, a miastenia grave, glaucoma de ângulo aberto e Alzheimer. Então, de um modo geral, as aplicações terapêuticas destes fármacos entram dentro destes quatro distúrbios. É claro que eles podem atuar em outros órgãos, mas eles são comumente utilizados para tratar estas condições. Então, vamos falar rapidamente de cada uma delas, começando com a atonia do musculolídeo da bexiga, que a gente pode caracterizar que a falta de força de contração da musculatura lisa da bexiga dificulta a micção. E a sinalização dos receptores muscarínicos na musculatura lisa da bexiga estimula a sua contração. Então, o que acontece? Quando nós temos uma resposta parasimpática na musculatura lisa da bexiga, nós temos a sua contração que vai favorecer a micção. No caso da atonia muscular, é quando o músculo não consegue contrair. Ele tem dificuldades para contrair devido à baixa quantidade de acetilcolina nestas regiões. Então, pode-se utilizar tanto um agonista muscarínico, como também um agente antipolinesterásico, que vai aumentar o título deste componente, lá nas células musculares da bexiga, para favorecer a contração dessa musculatura, e aí o indivíduo possa ter mais facilidade para estar urinando. Beleza? E o fármaco que é utilizado nesta condição é a neostigmina. Falando um pouquinho agora da miastenia grave, que é uma doença autoimune caracterizada pela destruição dos receptores nicotínicos na junção neuromuscular, acarretando fraqueza muscular. Então, como funciona esse processo? Nós temos os receptores nicotínicos, e aí existem anticorpos que se ligam a esses receptores, e aí eles vão ser inativados permanentemente. Em alguns casos, eles são até destruídos. Abaixando o título dos receptores nicotínicos na junção neuromuscular, para que possa ocorrer a contração, é necessária a ativação desses receptores para a entrada de sódio, ocorrer a despolarização e o músculo contrair. Na baixa quantidade desses receptores, o músculo não consegue despolarizar com tanta facilidade, e ele tem mais dificuldade para contrair. Então, isso é um problema e é uma dificuldade muito grande. Existem indivíduos que, em um estágio mais avançado de miastenia graves, a degradação do receptor de acetilcolina, o receptor nicotínico, é tão grande que o indivíduo não consegue nem manter as pálpebras abertas. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque essa doença pode levar o indivíduo a óbvio por parada diafragmática, e o indivíduo não consegue mais respirar. Então, a gente pode usar algumas características importantes com os agentes anticolinesterásicos. Então, a gente pode fazer o diagnóstico, utilizando o hidrofone, uma injeção intravenosa de 2mg, como é que vai funcionar esse diagnóstico? O hidrofone tem um tempo de ação extremamente curto. Ele dura cerca de 2 minutos. E aí, depois de 45 segundos após a injeção do hidrofone intravenoso de 2mg, o indivíduo que já está em uma fase um pouco mais avançada de miastenia graves e tem uma fraqueza muscular, na presença do hidrofone, vai aumentar relativamente os níveis de acetilcolina ali na junção neuromuscular e o indivíduo vai aumentar a sua força de contração. Geralmente, nessas condições, para avaliar a força de contração, geralmente faz o hand grip, que é a força de contração de fechamento da palma da mão. Então, você consegue mensurar a força com que o indivíduo consegue fechar a palma da mão e isso determina aí um aumento ou uma diminuição na força de contração. E um ponto importante, que para o diagnóstico da miastenia graves, não vai ocorrer a fasciculação lingual, ou seja, não vai ocorrer movimentações involuntárias da língua. Ela não vai tremer. Indivíduos que têm miastenia graves, eles não têm a resposta de fasciculação lingual. Então, o indivíduo pode ter algum outro problema muscular que cause fraqueza, mas que não seja a miastenia. E aí, o uso do hidrofone pode dizer se é ou não miastenia graves com base no aumento da força de contração e a presença ou ausência da fasciculação lingual. E aí, quando a gente entra no tratamento, existem três fármacos que podem ser utilizados para esse processo, que é a pridostigmina, neostigmina e o ambenônio, que eles vão aumentar o tempo de contração por mais tempo, que são os inibidores reversíveis, mas que duram mais tempo ali inibindo acetil polinesterase. Então, gera em torno de duas a seis horas. Isso depende muito da dose. Por exemplo, a pridostigmina varia de uma dose de 120 a 180 miligramas. Isso de seis em seis horas. Então, teoricamente, você tem que fazer um ajuste específico de dose para que você não venha prejudicar um sistema, aumentar demais os níveis de acetil colina na junção neuromuscular e aí ter problemas de contração, como também você ajustar a dose adequada para que os níveis não sejam tão baixos e aí não aumente essa força de contração. É toda uma terapêutica específica que a gente não vai discutir aqui nessa aula. Beleza, pessoal? Falando agora do glaucoma de ângulo aberto, que caracteriza-se pelo aumento da pressão intracular devido à baixa drenagem do moracoso. Então, vai se acumulando líquidos dentro do globo ocular e aí a pressão vai amantando e isso pode lesionar o nervo óptico e a retina. Então, o indivíduo pode ficar cego por conta do glaucoma. A gente tem que fazer uma diferenciação em relação ao glaucoma de ângulo fechado porque o glaucoma de ângulo fechado é algo mais agudo e repentino. Então, o indivíduo tem a contração da pupila e isso vai fazer com que a malha trabecular, que vai fazer a drenagem dos líquidos também do olho, seja fechada. E aí a pressão aumenta subitamente e pode causar uma cegueira no indivíduo. É extremamente mais perigoso do que o glaucoma de ângulo aberto, que, no caso do glaucoma de ângulo aberto, é uma doença crônica, lenta e progressiva. Caso não tratada, também pode levar à cegueira. Então, a ideia terapêutica no uso da fisiostigmina vai ter uma resposta muscarine que vai estimular a drenagem do moracoso pelo olho. Então, a gente vai ter respostas de drenagem do líquido, do moracoso, pelo canal de chilema e, com isso, a pressão intraocular tende a diminuir bastante. Veja que a fisiostigmina só pode ser utilizada para casos de glaucoma de ângulo aberto, que você tem um aumento progressivo da pressão para este acúmulo de um moracoso. No caso de glaucoma de ângulo fechado, onde você tem uma resposta imediata pelo fechamento da malha trabecular, não dá para ser utilizado respostas de estimulação muscarine. Beleza, pessoal? Bom, e para encerrar, falando do Alzheimer, que é uma doença progressiva neurodegenerativa na qual nós vamos perdendo neurônios de áreas subcorticais e aí o indivíduo vai perdendo a cognição, que é um quadro de demência, é observado nessa doença uma diminuição de neurônios colinérgicos em áreas subcorticais do cérebro. E esta incidência é fortemente correlacionável com o surgimento de demência, ou seja, a perda de neurônios colinérgicos nessas áreas subcorticais também favorece o surgimento do Alzheimer, tanto é que para o tratamento dessa doença, como um profilático, você não tem um tratamento efetivo, e sim, você só consegue fazer a manutenção para não progredir, pode-se utilizar a tacrina, a donezepila e a rivastigmina, que eles vão promover um aumento da concentração de acetilcolina nesses locais dessas áreas subcorticais. Então, teoricamente, você vai ter um retardamento do surgimento da demência. Isso não vai impedir que ela surja, até mesmo porque a degeneração progressiva desses neurônios, você vai perder também, conjuntamente a isso, a acetilcolina produzida por eles. Então, você consegue retardar por aumentar os níveis de acetilcolina nessas regiões. Claro que tem outras terapêuticas, mas o Alzheimer, de um modo geral, usa-se estas drogas para, pelo menos, tentar se retardar o surgimento da demência. Existem vários quadros de sucesso com o uso dessas drogas aí. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências, então, que eu utilizei para esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca de deixar o seu joinha e de compartilhar este vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E também não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube e participar lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece também de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainan Max, do canal de Biociências e a nutrição como módulo de vida da nossa queridíssima nutricionista Paula Klabundi. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos, se Deus quiser.